Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Android For All, você aqui já da casa já carimba esse like e não esquece de habilitar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. E hoje eu trouxe um canivete suíço para mostrar para vocês, não é bem um canivete suíço, tá? É um pau de selfie da Xiaomi, eu falo que é um canivete suíço porque ele traz várias funções que você não encontra num pau de selfie normal. Eu estava aguardando bastante a chegada dele porque ele vai me ajudar com os vlogs que eu pretendo fazer lá no meu outro canal, o Fala Vertão. Se você não conhece outro meu canal, está comendo bola, eu vou colocar o link dele aqui embaixo na descrição, beleza? Então aqui está, deixa eu ver se vem mais alguma coisa na caixa, não, não vem mais nada. E aqui está um manual, nós temos aqui o pau de selfie multifuncional que eu vou mostrar para vocês. Calma lá e vamos ver o que tem aqui nessa caixinha. Ele está saindo, pessoal, ao custo de R$ 51,00, tá? Isso na data desse vídeo. E eu vou colocar o link de onde eu adquiri aqui embaixo na descrição. Lembrando sempre, claro, que quando você adquire um produto pelos links que eu coloco aqui embaixo no canal, você me ajuda bastante, principalmente para que eu traga novos produtos para mostrar para vocês, beleza? Bom, o manual está todo em chinês, então vou deixar aqui de lado. Esse aqui é um botãozinho, que é justamente o botãozinho para você poder tirar as fotos. Você vai sincronizar, parear ele via Bluetooth. E aqui, olha só, o pau de selfie, ele tem essa parte central emborrachada e aqui é de alumínio. Todo o restante dele é de alumínio. Ele tem cerca de 19 centímetros de comprimento e quando eu abrir totalmente ele, ele chega a 42 centímetros, tá? Então, quais são as funções dele? Vamos primeiro puxar aqui, olha que legal. Você pode puxar aqui e virar esse botãozinho que você pode controlar ou na mão ou você pode encaixá-lo aqui também, tá? Então, vou deixar ele encaixado. E aqui é onde você coloca o seu smartphone. Deixa eu colocar ele para cima. E aqui você estica. Dá para colocar um smartphone bem grande aqui. Aliás, eu estou aqui com o Zenfone 4. Vou posicioná-lo aqui. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui. Ok? Então, aqui você tem a possibilidade de colocar o seu smartphone para poder tirar foto, fazer algum vlog, alguma coisa do tipo. E repare que você pode esticá-lo. Olha aqui. Vou puxando, vou puxando. E aí ele vai esticando. E esse é o comprimento máximo dele, tá? Então, não sei se a câmera pega tudo, mas ele chega a 42 centímetros de comprimento total. Já é um bom tamanho aqui para um pau de selfie. Aí você estica mais o braço. Fica numa distância boa. Essa parte aqui, essa alça aqui, elas são de borracha justamente para também não arranhar o smartphone, tá? Então, quanto a isso, você pode ficar despreocupado. Aqui um detalhe que você tem esse ângulo que ele abre bastante, mais que 90 graus inclusive. E fecha até aqui se você quiser utilizar. Mas o grande barato também dele, por exemplo, imagina que você gosta de fazer lives e stories pelo Instagram. Então, você pode virar aqui. Isso aqui ele vai virar para quê? Para que você possa posicionar o seu smartphone em pé. E aí você consegue, por exemplo, olha só, esticar, fazer lives ou gravações com ele na vertical. Isso aqui é propriamente para lives que você vai fazer no Instagram ou até mesmo no Facebook. Então, você tem essa possibilidade de utilizar ele na horizontal e na vertical. Já é bem legal. Deixa eu tirar ele daqui. E agora nós temos uma outra função nele que é muito bacana, que você vai gostar, que eu acho que você ainda não descobriu. Mas olha só. Eu vou puxar aqui. Vou puxar aqui. E vou puxar aqui. E ele vira um tripé, cara. Que bacana. Olha só. Pronto. Virou um tripé. Aí eu posso puxar isso aqui para cima, né? Não vai dar para puxar tudo, senão, olha só, vai bater na câmera. Mas aí ele vira um tripé. E aí o legal é que você pode mover esse ângulo justamente para colocar o celular no melhor ângulo que você quer filmar ou tirar foto. Então, eu vou colocar ele aqui. Vou posicionar. Deixa eu puxar ele para cá. Puxar ele aqui para cima. Beleza. E aí, olha só, se eu quiser filmar alguma coisa, colocar ele no tripé, filmar alguma coisa que estivesse aqui, eu posso colocar ele mais para baixo. Olha só. Ele vem para cá. Se eu estivesse filmando com a câmera frontal, aí se eu estivesse filmando com a câmera traseira, eu ia posicionar ele assim. E aí eu conseguiria, por exemplo, colocar para filmar. Deixa eu colocar aqui, na câmera. Eu poderia filmar aqui, mexendo aqui e ele filmando. E isso eu consigo fazer o que eu quiser, cara. É um tripé, praticamente, tripé totalmente funcional. Legal, né? E ocupa muito pouco espaço, principalmente na sua mochila. Opa, liguei a lanterna aqui. Deixa eu desligar a lanterna. E essa espécie de mini controle que ele tem fica plugado, encaixado aqui para que você possa tirar as fotos. Ele não vai cair. Ele é muito bem fixado. Aí eu vou puxar aqui, justamente para que a gente possa aparear. E você também pode utilizar ele separado. Então, quando você estiver, por exemplo, utilizando ele como tripé, você pode utilizar o controle para dar o play, tanto para gravação, como também para tirar as fotos. Então, eu vou colocar aqui no Bluetooth. Vou conectar aqui. Eu tenho que segurar o botão. Repara que vai acender uma luzinha. E ele vai ficar piscando. Que é justamente para dizer que vai estar encontrável. Então, agora ele está piscando aqui. Creio que é esse número aqui. É um número meio estranho. Não vem com o nome dele. Deixa eu colocar aqui. Assim que ele parear, se for o dispositivo correto, tem vários dispositivos aqui para eu parear, ele vai parar de piscar. Pronto, conectou. Parou de piscar. Já conectou. E agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, você iniciar o meu celular para o pessoal parar de mandar mensagem. E agora eu vou colocar na câmera. E eu, como disse, eu posso utilizar isso aqui separadamente. Então, se eu colocar aqui, apertar, ele vai tirar a foto para mim, como vocês viram agora. Olha só. Vou apertar aqui. Tirou a foto. E aí você pode utilizar aquele plugado aqui justamente para facilitar. E também para você não perder quando você estiver manuseando. E quando você quiser desligar, você aperta e segura aqui para que ele possa desligar. Como vocês puderam ver, pessoal, é um dispositivo muito funcional. Por isso que eu apelidei ele de pequeno canivete suíço. Ele é prático não só para a gente que quer fazer vlogs, fazer produções, como também para você que gosta de viajar e registrar esses seus momentos. Porque principalmente você põe ali, fica como tripé, você consegue registrar as suas fotos sem precisar pedir ajuda para ninguém. E essa questão dele ser totalmente maleável, flexível, você consegue colocar em vários ângulos. Com certeza é uma mão na roda e pequenininho não vai ocupar espaço na sua mochila. Por R$51,00, eu achei que foi um belo investimento que eu fiz. E como eu disse, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Não esquece, deixa aquele gostei, compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E não se esqueça, inscreva-se nesse canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui, desejo tudo de bom para você. Aquele abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho